A expectativa é que essa chuva toda dure pelo menos até amanhã, então tem previsão de mais chuva forte para hoje. Quem vai explicar para a gente é o André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás. André está ao vivo comigo aqui. Bom dia, primeiramente, André. Pergunta que eu faço é, esse ano está chovendo mais do que o ano passado? É impressão minha ou não, hein? Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Está chovendo mais, numericamente, vamos falar daquela chuva de má qualidade, viu, Marcelo? É aquela que nós não queríamos que acontecesse. Qual é aquela chuva? Como nós colocamos essa categoria, né? A chuva de qualidade é aquela chuva que cai mais mansa durante o passado alguns dias, e não essas chuvas que caem de maneira localmente forte, que ocasionam o quê? Alagamento, transbordamento. Então, essas chuvas volumosas em pouco tempo causam, sim, esses problemas que nós tivemos aqui em Goiânia. André, previsão para hoje é de mais chuva forte. O que o pessoal pode ficar atento aí? Qual a previsão, assim, em questão de volume para esta segunda-feira? Sim. Nós tivemos, apesar, nós vamos com essa imagem, né, de satélite, demonstrando o quê? Que o corredor de imidade, ele já começa a perder intensidade. Esse corredor que sai lá do norte, lá do Amazonas, passa sobre Goiás e chega à região sudeste do Brasil. Mas ainda, nessa segunda e terça-feira, teremos aí volumes chegando a 30, 35 milímetros, mas chuvas que essas agora, nessa situação que nós estamos, podem, sim, piorar a situação, Marcelo. Por quê? O Rio Minha Ponte ainda está com o seu nível um pouco elevado, melhorou. Ele baixou já uns 80, quase um metro, né, apesar que ele subiu dois, né, céu da calha, em decorrência da chuva da quarta para quinta-feira da semana passada. Mas, por enquanto, nós teremos aí, nessa segunda e terça, ainda chuvas que a população tem que estar atenta para volumes expressivos, mas aquelas chuvas bem localizadas. Aquele tipo de chuva, né, André, que, claro, traz prejuízo, traz problema, ninguém quer ter a sua casa alagada, mas quando o rio está subindo ali, ou até mesmo algum tipo de alagamento, dá tempo da pessoa sair. É diferente do que aconteceu, por exemplo, em Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, que o morro veio abaixo, né, não dá tempo de fazer nada. Então, aqui a gente, por questões geográficas, né, o nosso relevo aqui permite isso. Praticamente não temos morros, comparando com o Rio de Janeiro, por exemplo, Minas Gerais também. Mas fica o alerta mesmo assim para quem mora nessas áreas ribeirinhas também, por conta do volume do rio, né, ele pode subir, tem que sair, não dá para ficar encarando ali, porque pode ter problemas mais graves. Sim, Marcelo, nós já passamos os nossos alertas desde a semana passada, trabalhando intensamente com a Defesa Civil do município, né, o Anderson estava aí presente, e também com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, que também atende tanto Goiânia quanto o Estado de Goiás. Então, por enquanto, segunda e terça-feira, nós estamos, vamos colocar em estado de alerta ainda, vamos colocar essa situação, por quê? O Rio Minha Ponte ainda não baixou totalmente, nós temos chuvas, né, vocês mostramos agora as imagens aqui do céu, o céu está bastante nublado e essas chuvas podem voltar. Como não se resolveu ainda todos os problemas, esse deslizamento aí do Morro do Mendanha vai demorar um pouco também para ser resolvido, porque precisamos que tenha sol e um tempo mais favorável para estar trabalhando naquele local. E, por enquanto, temos que ficar atentos aí para essas chuvas que podem vir, sim, localmente fortes. André, já estamos caminhando aí para o fim de fevereiro, né, estamos também no final do período chuvoso, ou ainda tem previsão de muita chuva forte para as próximas semanas? Bom, Marcelo, a partir de quarta-feira, né, vamos fazer uma palhinha aqui, né, então, a partir de quarta-feira para esta semana, esse sistema que está até então atuável, esse corredor de umidade, ele já se desfaz, né, nós teremos mais horas de sol, não quer dizer que não possa chover, mas as chuvas serão, a princípio, com menor volume, né, e o restante do mês, as chuvas vão ficar típicas chuvas de verão, dá aqueles pancadões, param, mas por enquanto, sim. E falando já o mês de março, Marcelo, que o pessoal fica muito preocupado, quem está plantando, viu, Marcelo, tem gente que está assim, está esperando a chuva para poder plantar, e outros esperando a chuva poder parar para colocar o maquinário na lavoura. Então, o nosso amigo produtor que fica sempre, está preocupado e está assistindo nós agora aqui, então, fica assim, o mês de março está nos trazendo uma preocupação, porque a região sudoeste do estado de Goiás, ele pode ter uma anomalia negativa de chuva, o que seria isso? Essa anomalia vai ter uma redução expressiva de chuvas ali na região sudoeste, então, como ocorreu no ano passado, em decorrência do Laninha, teremos chuvas abaixo da média, são os prognósticos. Então, a região sudoeste e sul tem, sim, que ficar atenta, para quem está plantando, para uma redução expressiva nas chuvas, sim. E abril, Marcelo, a gente já está visualizando aí uma parada já antecipada das chuvas aí, mas são prognósticos, nós estamos acompanhando e sempre trazendo aqui para vocês a respeito. Nós temos um cenário hoje e amanhã, daqui próximos meses, a gente já tem um outro cenário que já não é tão satisfatório, demonstrando que a nossa seca pode ser mais extensa. Então, é importante, Marcelo, as pessoas usarem a água com racionalidade, ter aquele uso racional da água, porque no momento agora é chuva, mas num momento futuro, seca. Lembrando que o sul do país, Marcelo, já está enfrentando uma seca, perda de safras e uma situação crítica. André, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, viu? Uma ótima semana.